Bota meu boneco Vou colocar, vou, vou Segurando Não precisa ter baixaria Vou colocar meu Mickey 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 Vou colocar meu... Mais uma música nova do pole, bebê Vou colocar meu Mickey Vou colocar meu Mickey Vou colocar meu Mickey Vou colocar meu Mickey Só virar lá Tá me chamando de professor Música do carnaval, bebê Bola é o mundo Cê sabe que a TV é Cê sabe que é uma ponta de folia Sai do chão Sai do chão Arreca Você fica tudo sem, gente TV é tão vivo, bebê Tá online Rádio da FM, tamo junto Vou colocar a bomba Toma Puxa o trio, bota Um pouquinho pra frente Puxa o trio, puxa o trio Tamo ao vivo com a TVE Máximo respeito a todos Alce com o pé do sonho Tamo chegando Vamos fazer agonia, vô Ao meu comando Os ambulantes Geral, geral Pra sair do chão Tá me chamando de professor Aí vem, só quero um beijinho Te pego com muito prazer Eu espero dar e você caiu, cara TV é Que vê Que vê Alec López Sai do chão Sai do chão Você fica tudo sonhando Bota o meu boneco Viola